E o que me impressiona na cidade, eu acho que é o que na verdade me fez não me apaixonar por ela ainda, é que essa cidade é de muito contraste, Chile. Ao mesmo tempo que você vai ver uma pessoa num cassino gastando 3 mil dólares, ali na porta do cassino tem um bando de mendigos, um bando de drogados, a cidade tem esse astral meio down, assim, sabe? Então você tá caminhando pela rua que tem aquele glamour, tem aquelas fachadas lotadas de luz e de neon e shows borbulhando pela cidade e ao mesmo tempo droga, muita pobreza, não dá uma sensação agradável, não. Eu achei que essas contradições que tem em todo lugar do mundo, aqui em Las Vegas estão reunidas nos principais pontos turísticos. Então esse choque aí de contrastes me fez achar a cidade um pouquinho surreal demais. Mas, já que estamos aqui, vamos curtir, né, Chile?